Oi, galerinha do Maternal 2! Tudo bem com vocês? Um beijo da Tia Gi! Tô aqui de novo pra nossa segunda aulinha de música aí dentro da sua casa, hein? Que legal! Você se lembra, quando nós aprendemos, que a nossa expressão facial pode dizer muita coisa do que a gente tá sentindo? Vamos fazer um teste pra gente lembrar. Sabe quando você tá com aquele soninho, aquela carinha de sono, queria ficar bem na caminha, dormindo mais? Como é que é a carinha que você faz quando a mamãe vai lá te acordar? Hum, muito bem! E quando você tá muito feliz? Como é que é a carinha que você faz quando tá muito feliz? Deixa eu ver, deixa eu ver! Ai, que lindo! Que linda! E quando você tá muito triste, com muita raiva, fecha o rostinho todo, é assim a carinha de triste, de raiva? Ai, meu Deus do céu, não aguento! Então hoje vamos fazer uma brincadeira bem legal, tá bom? Tia Gi vai usar o tamborzinho só pra acompanhar a nossa música e você vai aprender essa brincadeira, brincar com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, com quem estiver aí dentro da sua casa, tá bom? Diz assim a nossa música, ó. Preste atenção nessa música legal Vamos fazer Cara de bem, cara de mal Cara de bem, cara de mal Entendeu? A música é fácil Ah, mas a brincadeira é que agora você vai brincar com o papai e com a mamãe, tá bom? Você vai cantar a musiquinha e vai falar o que eles têm que fazer Se é cara de bem, se é cara de mal Mas vai ter uma hora que você vai misturar E aí vamos ver quem vai acertar Então preste atenção na Tia Gi, tá bom? Não vou fazer minha carinha Vou fazer tudo misturado E você tem que fazer a carinha certa aí, tá bom? Então vamos lá Preste atenção nesta música legal Vamos fazer Cara de bem Cara de mal Cara de mal Cara de mal Cara de bem Cara de bem Opa! Acertou aí? Vamos fazer de novo E assim você vai brincando Se divertindo e trabalhando as suas expressões faciais Um beijo, amores Se as nossas aulinhas não voltarem lá na escola Semana que vem estou aqui de novo, tá bom?